O que é Natal? Daqui a quatro dias é Natal. De madrugada, a geada anuncia a chegada do inverno no interior da Península Ibérica e acaba com todos os cogumelos outonais. O que é Natal? O que é Natal? O que é Natal? A vida está dormente nas árvores de Portugal e Espanha por causa do frio. Passámos dos tons de ocre das folhas durante a queda para o cinzento dos ramos nus das árvores e pelúmbios cegos. Chegou o inverno. O sol, quando mostra o rosto nos dias em que os seus raios conseguem atravessar nuvens e as nevoas, não se ergue muito acima do horizonte. Por isso está mais frio e a temperatura pode descer aos 20 graus abaixo de zero em certos locais. Por exemplo, na província aragonesa de Teruel. Em dezembro de 1963, a temperatura diminuiu até aos 30 graus abaixo de zero. Embora isso não assuste os grosos, pois de onde eles vieram o frio é mais intenso ainda. As montanhas que rodeiam a grande cidade de Madrid também despertam sob o manto da geada. O Parque Nacional da Serra de Guadarrama é um lugar surpreendente. Tem enormes massas de granito e encostas estonteantes. Custa caminhar sobre as formações rochosas de La Pedrissa e nenhum ser humano consegue correr sobre elas. Só a cabra montesa ibérica o faz. Animal que se protege de predadores, espalhando-se pelos rochedos mais elevados. No começo de novembro, a diminuição da temperatura leva os machos a descer dos picos a 2 mil metros de altitude. Desde a primavera anterior que se afastaram das fêmeas e das crias. Mas a época de acasalamento desta espécie resistente coincide exatamente com a altura em que o ar volta a ser cortante. As fêmeas gostam de obrigar os machos a cortejá-las com tenacidade. Vai demorar muito até elas os deixarem cobri-las. O que o macho faz com a língua ao tentar convencê-la pode parecer esquisito. Mas serve para ele usar órgãos sensoriais que possui na boca, com a finalidade de analisar as feromonas que indicam em que altura da ovulação está cada fêmea. Muitos dias e até semanas se irão passar antes de o grande macho ser de novo aceite mais um ano. É essencial que a produção das suas células sexuais seja perfeitamente sincronizada. Ela não o aceitará antes de ter a certeza que pode ser fecundada. Ao que parece, ela acha que ainda é cedo. Em finais de dezembro, todas as fêmeas já foram cobertas. As fêmeas só aceitam os machos mais fortes, os que têm chifres maiores, os que têm a pelagem mais escura, os mais rígidos. O processo de seleção natural da cabra montesa ibérica inclui um dos mais explosivos e perigosos combates do reino animal. O processo de seleção natural do reino animal. Alguns combates chegam a durar quase uma hora. E o mais curioso é os que lutam serem representantes dos grandes machos dominantes. Dessa forma, os machos evitam ter de lutar sucessivamente com muitos machos juvenis, o que poderia levar o grande sultão à exaustão e pôr em risco o seu direito a reproduzir-se. Dessa forma, os machos evitam ter de lutar sucessivamente com muitos machos. Por isso, são sempre as fêmeas que dizem se sim ou não. A Península Ibérica cobre quase 600 mil quilômetros quadrados. No deserto do Saara caberiam 15 penínsulas ibéricas e 10 na bacia do Amazonas. Representa apenas 5% da superfície da Europa e, no entanto, o valor da sua fauna não é proporcional ao seu tamanho. Estas terras são excepcionalmente importantes devido à diversidade e localização geostratégica. E no sul, bastante perto de África, do Algarve, no Oceano Atlântico, às praias do Mar Mediterrâneo, nunca nada congela. A África fica só a uma hora de distância, em linha reta, ou talvez menos. Muitos viajantes fazem uma viagem de ida e volta de um mundo para o outro, sobretudo na primavera e no outono. Mas estes gansos chegam no inverno, porque não vêm do sul, mas sim de regiões a norte do Círculo Polar Ártico. O alimento na Escandinávia conjoou e eles vieram para aqui em busca de junça, uma planta aquática de águas rasas. O tubérculo da junça, chamado chufa, é muito duro e um pouco de areia na moela ajuda a digeri-la. A areia das dunas de Donhana ajuda os gansos nisso. No inverno, os gansos formam enormes bandos que chegam a ter dezenas de milhares de árvores. Só ecossistemas muito específicos e ricos conseguem sustentá-los. Por exemplo, as zonas úmidas do rio Guadalquivir, o estuário do Tejo, a sul de Lisboa, ou os lagos de Vila Fáfila, na província de Samora. Música 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 Esta região fria de Espanha deve lembrar-lhes a sua terra no norte, pois acolhem o frio como se de um velho amigo se tratasse. Música À noite, os gansos refugiam-se na água para dormirem a salvo de lobos, raposas e javalis. Música Mas à noite, e nas primeiras horas do amanhecer, de dezembro a fevereiro, estas águas rasas congelam. Música Isto é, a não ser que milhares de gansos a agitar incessantemente as patas evitem que o gelo se forme e os imobilize. Por isso, a água ao longo da margem onde os gansos dormiram não fica coberta por um duro manto de gelo, como o resto do lago. Música A temperatura da água é inferior a zero, mas ao agitar as patas, o bando manteve a líquida. A plumagem, oleada e devidamente alisada, é o isolamento ideal que impede que a pele contacte com a água ou o ar. Música As pernas minimizam o fluxo sanguíneo para que a perda de calor corporal seja mínima. Música Esta espécie está perfeitamente adaptada às baixas temperaturas do inverno. Música Nos Pirineus, o inverno é sempre branco e gélido. Música Mas no mês de janeiro, o sangue dos corvos ferve a uma altitude superior a 3 mil metros. Música Música Uma asa torcida aqui em cima seria a morte certa. Música Música Não há dúvida de que a capacidade intelectual destas aves lhes permite apreciar este jogo. Música E divertem-se com qualquer objeto. Música Entretêm-se roubando-o uns aos outros. Mas o derradeiro objetivo não é brincadeira. Música Os pares estão a sincronizar os relógios biológicos e a fortalecer os seus vínculos emocionais. Música Quando todos eles acabam por encontrar um par, embora não procurem a melhor ave, nem a mais forte, sou a mais corajosa, mas antes, a melhor parceira potencial. A ave pela qual sintam mais empatia. Música Em muitas regiões da Península Ibérica, o frio do inverno e a neve complicam os esforços da busca diária de alimento. Música É a altura do ano que provoca as primeiras mortes. Música A natureza descarta-se dos animais em excesso, nascidos na primavera anterior. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. As aves não hibernam. E além disso, no sudoeste da península, perto da fronteira entre Portugal e Espanha, o tempo arrefece, mas não muito. Os grifos começaram a voar aos pares. Machos e fêmeas perseguem-se uns aos outros durante horas. Quando fazem uma pausa, põem à prova rochas diferentes, para escolher a que preferem para aí instalar a plataforma do futuro ninho. O Salto del Ritano, um dos lugares mais emblemáticos do Parque Nacional de Monfragüe, em Espanha, é a sede de uma das colónias mais numerosas desta espécie em todo o mundo. A população de grifos esteve em declínio até há poucas décadas, mas agora recupera e restabelece o equilíbrio ecológico. Nenhum animal hiberna na costa sul da Península Ibérica. Aqui, durante o mais difícil período do ano, os céus tornam-se um pouco nublados e, no máximo, a temperatura desce aos 5 ou 10 graus. Mas o tempo não se torna verdadeiramente frio. Embora haja menos insetos e artrópodes. Por exemplo, as artémias, de que o flamingo se alimenta. O que os obriga a espalharem-se. Para encontrarem alimento, têm de agitar o lodo com as patas, batendo-as como se estivessem a dançar o flamengo. O que os obriga a espalharem-se. Os amenos ventos de sudoeste ajudam os flamingos a regressarem para a sua terra. E também atiram muita areia africana para as zonas úmidas de Donhana, criando um ecossistema dunar muito raro. As espécies vegetais que se adaptaram a este substrato, quase sem qualquer umidade e muito poucos nutrientes, criam uma barreira de caulos e raízes que seguram um pouco a areia. É isso que, gradualmente, forma cada duna. Mas a areia comporta-se como um líquido e nunca fica imóvel. As dunas deslocam-se. Nada consegue impedir completamente o seu avanço. A uma velocidade que varia entre 3 e 6 metros por ano. É, por isso, um movimento muito lento. Mas elas acabam por chegar aos pântanos. Mergulham neles e desaparecem. Em anos de maior pluviosidade, a força da água varra a areia e devolve-a ao mar, fechando o círculo. Só que, pelo caminho, as dunas matam tudo o que encontram pela frente. Alinham-se como as ondas do mar. Aqui veem-se 6 linhas de dunas. A vegetação arranja maneira de viver nos espaços entre as linhas. Mas só durante um curto período. Os pinheiros mansos formam pinhais magníficos e densos. Mas as dunas, em movimento, acabam por cercá-los e enterrá-los a todos. Ou quase todos. De vez em quando, nasce um pinheiro no sítio certo. Ou cresce com maior rapidez e mais alto do que os outros. Não é abafado até à morte porque a areia não consegue cobrí-lo completamente. É a exceção. Uma testemunha do avanço das dunas. E talvez o futuro de uma nova espécie de pinheiro manso. Zonas úmidas e pântanos são ecossistemas em que se concentra uma grande biodiversidade. O que é sobretudo evidente nas aves aquáticas. Uma grande variedade de espécies de aves aquáticas. E onde há aves, também há peixes. Invertebrados, vegetação e predadores. O papel destes preciosos habitantes das zonas úmidas é essencial. Os pântanos de Santonha, o estuário do rio Tejo, o estuário do Ebro, as zonas úmidas de Dona Ana ou Daimiel, são talvez as zonas úmidas mais importantes. Tanto para as espécies nativas, como para as migrantes, que as usam só para o local de repouso e alimentação nas suas viagens. Algumas espécies de patos passam aqui estações inteiras, quando o clima dos seus países de origem se torna insuportável. São agora inúmeras as aves que passam o inverno na Península Ibérica. Embora nesta altura do ano possam não ser vistas todos os dias, frequentemente o mau tempo obriga-as a refugiarem-se por entre os juncos e as espadanas. A paisagem parece então vazia. A paisagem parece então vazia. A presença de lobos vai-se tornando de novo normal no noroeste da Península Ibérica. Talvez onde mais abundem, seja no Parque Natural de Montezinho até ao Parque de Peneda-Jerê, o único parque nacional em Portugal. Diariamente estas populações atravessam a fronteira entre Portugal e Espanha, a caminho da Serra da La Culebra, chegando mesmo a ir à Cordilheira de Ancares, na Galiza. Cruzam e fortalecem assim os seus genes e as suas linhagens. A proteção destas terras está a revelar-se bem-sucedida. E um ecossistema em que um predador de topo se reproduz é um ecossistema saudável. O lobo ibérico também está outra vez a colonizar os seus antigos territórios a sul do rio Douro. Até já chegou às serras do centro da Península, perto de Madrid. As noites frias de inverno são, mais uma vez, testemunhas do som de novas alcateias a reivindicarem territórios que costumavam percorrer e a organizarem-se para caçar. Embora Março esteja perto, ontem foi a noite mais fria do ano nas florestas de Valsain, na Cordilheira Central, a uma altitude de quase 2 mil metros. Afiadas, as agulhas de pinheiro são duras, como os espinhos de um cato. E as folhas destas árvores tanto resistem a calor escaldante como a frio intenso. Na verdade, quase tudo nesta terra de extremos está preparado para resistir aos 20 graus abaixo de zero, que estão agora, aos mais de 30 graus do verão. Uma amplitude térmica da ordem dos 50 graus. 150 quilómetros mais a sul, em linha reta, em Cabanheros, a terra também sofreu as consequências de uma geada severa. O frio tira aqui a vida a muitos animais. Este veado não lhe resistiu. Mas também favorece a seleção natural dos indivíduos mais bem adaptados. Esta raposa aproveita ao máximo as oportunidades que o acaso lhe proporcionou. As raposas são predadoras, mas, como quase todos, não recusam uma boa carcaça em decomposição. Mas os grifos já a descobriram e não estão dispostos a partilhar. E nenhum animal aqui ousa confrontar tantos grifos. Os grifos da Península Ibérica não têm dificuldade em encontrar carcaças, tanto no tempo frio como no quente. Há sempre animais a morrer. Esta espécie esteve em vias de extinção há umas décadas. Mas agora, a população recuperou. Os grifos começam, nesta altura, a escolher parceiro. A preparar-se para cuidar das crias. As fêmeas estão quase a pôr os ovos e as suas necessidades e apetite são maiores do que em qualquer outra altura do ano. Por isso, se mostram mais agressíveis. O bufo real cria a descendência no auge do tempo frio, ainda antes dos grifos. Estas crias nasceram há umas semanas, mas algumas eclodiram logo em janeiro. Rodores, coelhos, raposas e até o esporádico milhafre são presas sempre presentes nos ninhos de uma das maiores aves de rapina noturnas. Corujas como o bufo real, tal como todos os predadores de topo, ajudam a manter o acervo genético das presas saudável e equilibrado. Caçam de noite, aproveitando ao máximo as oportunidades que vislumbram com a sua visão aguçada. Quando e onde mais nenhum animal vê nada. A CIDADE NO BRASIL Hoje amanhece na Península Ibérica um pouco mais cedo do que ontem. No sul de Aragão, dezenas de milhares de gurus, tal como os gansos, escondem-se na água durante a noite para não serem atacados por carnívoros. O frio não há meio de acabar. Embora já esteja menos intenso e já lhe reste pouco tempo, O equinócio de março está ao virar da esquina e os gurus aguardam um sinal térmico para encetar a viagem para a terra deles. Mas o sinal ainda não se manifestou. Esta manhã trouxe um nevoeiro muito cerrado e as gotas de água agarram-se a tudo. Mas o sol está a ficar cada vez mais quente. As noites estão mais curtas e o frio ainda menos intenso. Hoje a água não congelou, como tem congelado em muitos rios e lagos do interior da Península Ibérica. No inverno, o nevoeiro de radiação forma-se quando o solo perde calor e água durante a noite e eleva-se sob a forma de partículas de água minúsculas que ficam suspensas. No ar, ao crepúsculo, entre a escuridão e o dia, uma luz tênue envolve o vapor de água antes do sol, ao brilhar, tornar possível ver tudo e todos com nitidez. Esta é a altura do dia que muitos caçadores preferem, por terem mais hipóteses de serem bem-sucedido. É agora que há mais probabilidades de ver uma londra. Os esforços de conservação levados a cabo por Portugal e Espanha com o objetivo de despoluir e melhorar as condições de rios e lagos permitiu que esta espécie emblemática prolifrasse de novo. Da Galiza à Andalusia e do Alentejo aos Pirineus, onde quer que haja lagostins, peixes e anfíbios. Muitos anfíbios consideram as condições atmosféricas de fevereiro e inícios de março favoráveis à reprodução. Mas nestas terras, mesmo no inverno, há frequentemente dias mais a menos, o que permite que os sapos corredores, entre outros, comecem a coaxar. A temperatura da água é fundamental para o tom das vocalizações, pois influencia as cordas vocais. Os sons que os machos imitem atraem as fêmeas com suando o timbre. Para eles, o ideal é uma água a 9 graus. A orgia anfíbia decorre num período muito curto e, conforme o tempo, cada corpo de água tem o seu dia especial. Na maioria das populações de sapos, 90% das cópulas decorrem em poucas horas, num só dia ou dois. Algumas das cópulas chegam a durar 20 horas. Embora o mais difícil não seja o tempo que demoram, mas macho e fêmea não conseguirem abraçar-se por causa do assédio de todos os machos que não encontraram parceiro no começo da noite. E há mais machos do que fêmeas. Às vezes, 20 deles para cada fêmea. Muitos deles jamais se irão reproduzir. Este tenta desesperadamente separar um par em plena cópula. Mas tal é quase impossível, após ter começado o processo de fecundação. Seria preciso fraturar os membros anteriores do macho que legitimamente conquistou o direito de procriar. Os anfíbios não costumam esperar pela primavera para se multiplicarem. Eles, e sobretudo os girinos, dependem do facto de a água não se evaporar ou infiltrar no solo demasiado depressa. E às vezes a primavera é seca e quente, o que para a descendência pode ser uma armadilha mortal. Mas desta vez os processos de desenvolvimento parecem estar a correr bem. E as piores geadas, nesta altura de março, já acabaram. Por isso, estes seres cabeçudos terão de se despachar a crescer. Os grifos nas cordilheiras do sul, de Cazorla à Serra Morena, e também no Parque Nacional de Montfragüe, notaram que há mudanças no ar. As hormonas puseram os seus nervos à flor da pele. Tanto os ninhos mais bem escondidos, os que estão nos melhores lugares, nos pontos mais planos, nas falésias mais a pique, ou os mais fáceis de alcançar, são ferozmente defendidos. Não há muitos sítios por onde escolher. E a diferença entre um ninho protegido, ou um ninho suficientemente grande, ou um ninho estável, e outro que não o seja, é decisiva na sobrevivência de cada cria. As primeiras, poucas, já eclodiram. São a aposta mais arriscada, mas se sobreviverem, beneficiarão de um grande avanço em relação ao resto da colónia. Terão de saber voar quando o verão e o calor chegarem, altura em que muitos animais morrem de sede para alimentar a geração seguinte de grifos. e até a próxima. O gelo, que tantas vezes dificultou a vida aos gurus, está agora mais fino. Mais um sinal de que tudo em breve vai mudar. Estes gurus reproduzem-se no norte, da Suécia à Rússia, de onde vieram no outono e para onde têm de voltar para nidificar. Os primeiros sinais de ansiedade reprodutora destas aves tornam evidente que tudo está finalmente a aquecer. Algumas parecem loucas de alegria. As danças rituais formam os primeiros pares. Poderão fazer juntos a viagem de volta. Mas, por via das dúvidas, é boa ideia conhecerem-se mutuamente, pouco a pouco, pois quando a primavera fizer a sua entrada em cena, serão horas de partir. A CIDADE NO BRASIL Hoje é dia 21 de março. Primavera. Não resta nem um grô. Teoricamente, os próximos meses serão um pouco loucos. Tempo instável, comportamentos imprevisíveis, urgência em nascer, comer e viver. É o começo de um novo ciclo que arranca quando o reino vegetal e as respectivas flores despertarem. Chegou à altura do sexo, dos perigos e do recomeço. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.